E o céu continua lindo, bom dia, vai começando mais um vídeo e hoje eu vou conhecer a Praia do Jacaré Já fui na Praia do Jacaré outra vez, foi um passeio junto com a faculdade Não lembro nem qual era a disciplina e porque a gente estava lá, mas eu fui E eu vou mostrar hoje pra vocês outras coisinhas lá que na realidade eu não conheci muita coisa quando eu fui Mas eu conheci, mas eu vou de novo, eu gostei, então vamos embora comigo E começamos mais um vídeo e hoje vamos visitar o quê? Paraíba, João Pessoa, a capital E eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, eu cheguei aqui, tô aqui no hotel E eu vou mostrar pra vocês como é feita a nossa viagem Vai Marcos Vinícius, abre a porta da esperança Ai que chique, pode guardar ali fora também não? Será? Vamos olhar o mar enquanto espera Temos essas cadeiras aqui 5, 10, 15, 20, 30, 50 Como tem pouco tempo de espera, que eles vão chegar daqui a 5 minutos ou 10 minutos Eu vou colocar 5 reais É nada, tu vai colocar 5 reais porque tu tá com o bocadinho Menino, cala a boca Primeiramente, fique calado que tanto eu quanto você hoje vamos receber, ficamos ricos Amanhã é R$31,00 Então vamos não, já recebemos Já recebemos Vamos gastar, vamos gastar o teu dinheiro Meu Deus, eu dei o amigo pobre Sai! O Vinícius acabou de receber quase 20 mil reais e fica aqui chorando pra não gastar 5 reais pra levar uma massagem Vai, menino, esse é pirangueiro Aqui eu vou fazer de novo Fazer, porque custa a minha obrigada Eu tô obrigando ele a receber uma massagem Castão Eita Checheiro Cancela só aqui Olha, caceta Olha, tinha que ser ele, é um negócio gritando logo cedo de manhã Acordando todo mundo do hotel Você tá roubando o que, Henrique? Isso é roubo, é? Minha picadeira escandalosa Vai convidar o hotel Vamos acordar esse prédio Pra ver inveja por pouco Aproxime o inserir Onde é pra inserir? Inserir aqui embaixo? Pra ele calar a boquinha Esse aqui não tá aí Peraí, isso não é por causa da cadeira É porque acabou o teu tempo Ah, meu Deus, sou eu que tô fazendo barulho Então são cinco minutos Certinho E aí, gostou da massagem? Foi porque quando tu começou, eu também comecei Só que aí o meu demorou um pouquinho Porque tu sentou primeiro Estou relaxado agora Você está relaxado, Vini? Estou, totalmente É outra coisa Se eu tivesse nesse Todo dia pela manhã, eu vim aqui tirar o stress É uma massagem diária Tô me sentindo já Na série The White Lotus Olha, já chegamos Tu vai aqui atrás, Vinícius É Aqui é o lugar das malinhas Oi Tudo bom? Tudo ótimo Tudo perfeito Obrigado Acabamos de entrar aqui Isso aqui é o que? Uma van? Isso aqui é um... Splinter É um ar condicionado Agora a gente entrou nesse aqui Aquele foi um transfer E agora a gente sentou nesse aqui Que tá altamente gelado Eu tô amando Trouxe um casaquinho aí pra ajudar Aqui pareceu mais descansoso Agora também no reclino pra trás Não vai ter nada não Quer? Não Se tu quiser ficar aqui Eu só falei pra conversar Não sei o que eu venho sentado Pra trás de mim Mas tu reclinou essa aqui? Não, reclinou Pra mim tá bom A opção de reclinar um pouco Deixa eu ver E não reclinar Reclinado é melhor Onde você deseja, Vinícius Aqui mesmo Então bora Então eu vou ficar aqui Então eu vou ficar aqui E o bom é que eu tô vendo Um lugarzinho aqui pra carregar o celular Achei maravilhoso Já vou tascar a minha equipe Pra carregar o celular Porque eu já gravei muita coisa Fiquei mexendo no Instagram Acabou ótimo E aí, animado? Animadíssimo E aí a Samsung tinha que me engongar Tinha que frescar com a minha cara Porque aqui é a entrada C do celular E aqui é outra entrada C O nosso genérico, né? O nosso genérico Lógico Tá? Deixa eu me apresentar O meu nome é Marcos Marcos Ferreira Faz parte dessa grande equipe Chamada Luke Viagem Não sei se vocês sabem Este nome é sobre o nome de uma família Pra fazer o tour Recife e Olinda Onde termina, não é? Aquele desfile O famoso bloco Galo da Madrugada Que é a maior ameação canavalesca do mundo Quem já ouviu falar? Gente Mas o último desfile Foi em torno de quase 2 milhões de pessoas de Folhoso É muita gente Se fala muito em ilha, né? Nesse canal aqui, ó Chamado Agaminon Magalhães Desse canal pra lá É o continente Do canal pra cá Seguindo na ordem contrária Boa Vista, Santo Antônio Que é antigo É as três ilhas Então esse cenário geográfico Das três ilhas As nove pontos Ligando as três ilhas E o famoso rio Capibaribe E o rio Beberibe Lembra Veneza É a única cidade que lembra Veneza Estamos bem na divisa, tá? Já estamos deixando aí o estado de Pernambuco Pela BRC Tio Norte, né? Com a Paraíba Que Pernambuco já ficou pra trás, né? Com 184 municípios, com a população em torno de 7 milhões e 300 mil pessoas aproximadamente, tá? Vamos falar agora um pouco sobre o catamarã Que eu preciso repassar as nossas reservas Esse passeio de catamarã Sabe aquele bolo que tem aquela cereja no meio Que faz o maior sucesso Acho todo mundo que quando partir o bolo tá ficando pensando na cereja, pronto É o passeio de catamarã Na verdade, o local, né? Do pôr do sol Tipo assim, praia do jacaré Mas não é praia É o famoso rio Paraíba Alguns centímetros depois Paramos aqui no rei da coxinha Marcos, e aí? Será que o rei da coxinha tem coxinha vegetariana? Não tem, pra mim não tem Eu já sei que não tem Só se a Paraíba for diferente Mas aqui é Paraíba já? Aqui já estamos na Paraíba Se eu não sei a cidade, eu acho que é Pitimbu Que é uma das primeiras Eita, então é um cachorro bravo Não, é Pitimbu Não é Pitimbu Aqui, chegamos no rei da coxinha E se ele não tiver vegetariana, porque ele não é um rei Pois é Não, eu vou Eu quero ver essa pergunta, você perguntando Tem algo vegetariano aqui? Aí ele vai dizer pão francês Tem tapioca para vegano ou vegetariano? Tem Não tem tapioca? Tapioca sim Ah, tapioca tem Mas eu perguntei coxinha, não foi? Agora você perguntou tapioca? Não foi, então repete Tem coxinha para vegetariana? Tem Não, não tem coxinha para vegetariana Então deixa eu ver E da coxinha é no máximo um príncipe É um príncipe da coxinha Um conde Um conde da coxinha Eu vou ter empada Que é palmito Tem empada de palmito Tem empada Olha aí O rei dá opções, né? É desempadas Desempadas Tá vendo o sabor aqui É desempada de palmito Primeiro Então primeiro Corre, corre Bom dia pessoal Bom dia Boa tarde Boa tarde Ai cabelo lindo seu Eu nunca tinha te visto Depois de seguida E aí nós vamos conhecer um pouco Do nosso litoral Os primeiros a chegarem aqui O interesse das terras brasileiras Tinha que partir para o feminino Olha só Quem quiser ouvir Ova Quem quiser ouvir Ova Olha só Esse lado aqui É o lado Do Carmo A gente acabou de sair da igreja Nossa Senhora do Carmo E o outro que? Nossa Senhora deu alguma coisa Muito reverenciada aqui na Mas a gente não decorou É decorar, Vinícius? Essa palavra certa É decorar É decorar A gente não decorou Olha Parece que não é uma procissão Tá Quem segura a vela Vem? Não é uma procissão Usa vela não, né? Usa E não apaga não, né? Depende Se você proteger bem Não apaga não E se for velas carmelitas As únicas velas Que não apagam É verdade? Não, tô inventando Ah Se você usar as velas carmelitas São as únicas que não apagam Porque o fogo dela Velas carmelitas As únicas que quando o fogo Jamais se apaga A gente saiu ali da igreja Nossa Senhora do Carmo ali E veio pra essa outra gigantona Gostei dessa aqui Isso aqui se for um restaurante Deve ser muito aconchegante Que tem um monte de planta aqui Pendurada Você passa por dentro de um túnel de plantas Assim, ó Muito bonito ali Ah, tem muitas igrejas aqui Agora a gente vai entrar aqui Graças a Deus Que o sol tá pegando fogo Ai, Jesus, como é bom Entrar na casa de Deus É muito bom Por que você tá entrando na casa de Deus? Nossa Senhora das Neves A casa é dela Ah, isso aqui é Qual é o estilo desse aqui? Me lembra o estilo do Castelo Rá-Tim-Bum Aquele menino aqui tem um Que bom, hein? Nós oficiamos Eita Isso Oficializamos Oficializamos o quê? A nossa união estável Aqui, diante de nós Andara Agora, já que você tá na igreja Faça confissões, gente Eu confesso E eu só vejo Quem saiu do BBB Na quarta-feira Depois eu só venho olhar Na próxima quarta Tu não assiste o Big Brother? Não tô assistindo Tá muito ruim esse ano Agora me diga Que tu é tão sem cultura assim Eu digo pra tu Se confessar na igreja Eu tô me confessando Péssima confissão Porque eu sou uma pessoa sem pecado Tem alguma coisa Que você se arrepende nessa vida? Sim Você quer dizer? Eu não me lembro o quê Já soube que Zé Ramalho estudou aqui Zé Ramalho? Será que é ele que compõe as músicas dele? É Então vamos atrás da professora de português dele Que ensinou pra ele Olha esse lugar aqui Isso aqui É porque eu tava tirando foto e gravando E acabei não prestando tanta atenção Pra poder fazer as imagens pra vocês Mas eu entendi que isso aqui foi esculpido Em cima de duas rochas Acho que já existia as duas rochas aí E foi esculpido em cima Bem bacana Achei muito bonito isso aqui Aí o pessoal tá aqui A guia aqui é uma guia local É da mesma empresa Só que ela é uma guia local Ela explica todo o trajeto Que a gente tá fazendo E como eu tô gravando Eu acabo não prestando atenção Por enquanto É uma sensação de nostalgia tão forte Parece que eu vivi Acho que foi na última vida Mande notícias Todo mundo de lá Diz quem fica Me dê um abraço Venha me apertar Já garantia a minha foto lá na fachada Naquele sol Poucamente escaldante Olha Vê ali Dá um zoom no topo da igreja Tem um galo da madrugada Tem um galo Igual o galo do sítio do pica-pau amarelo Marmelada de banana Tem uma batatinha aqui Eu acho que eu vou pra batatinha Tem óleo Tem óleo Mas eu vou comer a batata do mesmo jeito E vou para uma água de coco Eu ia brincar Não vou fazer isso não Tu pede a batata do mesmo jeito Os piques Os piques Tu quer uma batata inteira ou divide? Divido contigo Então a gente vai comer uma batata dividida Boa Ele já tá dizendo né Uma obra de Oscar Niemeyer Foi uma das últimas obras Que ele fez antes de morrer E do lado direito É um espaço Parece um museu Um coisinho Aqui é o Bosque dos Sonhos E aí? Faz um pedido? Eu vou pedir Uma limonada Já pedi Não deu pra ouvir o seu pedido É eu tenho que falar? Aí tá um marzão ali ó Mas é tão amplo né? Por que ele é tão assim? Por que lá em Recife não é assim? Por que a gente tá no lugar alto Ah é Porque a gente tá em um lugar bem distante Que não tem nada na frente Ah entendi Eu tô há 10 minutos gravando a explicação Muita coisa interessante Eu descobri agora que não tava gravando Porque o sol tava tão forte Que eu não tava enxergando a tela Aqui dentro do barão Olha as barbatanas Eita ele pegou a sereia Parece pedra Mas as barbatanas Olha a frio Ele rolou ó Ali tá o ponto mais o que? Explica agora O Oriente das Américas A Leste das Américas Ou seja Aqui é onde o sol nasce primeiro E é? No Brasil né? Porque nasce primeiro lá Aí Sério? Tô falando sério? Ou tu tá inventando? Ó Naquele ponto ali Que é chamado de ponto dos Seixas É isso? É a ponta dos Seixas Ela tem esse ponto Mas eu prefiro ponta Então é a ponta dos Seixas Que é o local mais próximo da África Isso é o que encurta a distância É o ponto mais curto entre a África e a América Nossa Como é? Então quer dizer que aqui vende merda com pimenta? É Ela vai botar eu pra experimentar Meu Deus Qual o sabor da merda com pimenta? Só porque eu disse quando era criança Aqui no Osso de Paraíba Viu? Pode colocar aqui Vai amar A pimenta daqui é igual a da Bahia Essa é mais suave Agora tem a mais forte Com a da Carolina E aí? Merda pura É Cacha como é o que? O ricô né? O ricô Mas e o sabor da pimenta? Tá bem suavezinho A pimenta Ai que delícia Nós vamos provar o sabor do maracujá Com pimenta? Ah eu vou lá Você não gostava Já é o A pimenta Meu Deus Eu encontrei Roberto Carlos e Reginaldo Rossi aqui Olha Isso é para vocês É pra você Eu tenho com medo dele mandar o cala a boca Roberto cala Cala a boca Cala a boca porra Foi assim que ele falou Então esse aqui está muito mais parecido do que Roberto Carlos Roberto Carlos realmente é assim É uma releitura É Mas esse daqui está bem Tá Olha as girafas Vinícius como é? Isso aqui é o coisa de merda Como é? Merda com pimenta Merda com pimenta É um licor Delicioso Que leva os seguintes ingredientes Chocolate Amendoim Leite condensado Doce de leite Pimenta E claro Merda Não Brincadeira Na realidade Como eu não sou muito acostumado com esses sabores Eu não gosto muito de licor Eu não gostei do sabor Porque eu não gosto desse Desse Já com gosto de pimenta Que ficou na boca Ficou 10 mil Ah Já falou pimenta que a gente está gostando Eu não gosto de pimenta não Olha como são calminhas as onças daqui Daniel chega a tocá-las Ela nem se mexe eu acho Com medo de Daniel Daniel montou Fantástico Impressionante E o bom é que faz barulho Barrigômetro Vamos ver Vinícius Se você é número 1 Não Vai começar de lá De longe Para saber onde tua barriga não vai passar E aí Venha você agora Aproveitar o barrigômetro Com vocês Marcos Vinícius Barriga é de lado Esse menino Vai entrar de frente não Passou Vamos no segundo Passou Agora aí o sofrimento Vai começar no barrigômetro Ihhh Quase que fica nos peitos Passou Passou em 3 Vamos Alegria Eita Eita o peito já parou aí A cabeça passou Pronto É o que importa É o barrigômetro Eita Chama o bombeiro Chama o bombeiro Quase não sai Passou Olha o túnel Passou Passou também Será? Agora vamos ver se ele empata Vamos ver se ele empata comigo Se ele fica Eita looo Não Não Eu quero passar Eita looo Não deu Passa não Querido Acho que ninguém passa aqui Passa sim Uma pessoa bem magra passa Então quer dizer que eu empatei contigo Empatasse comigo Porque eu tô mais magro Eu tô tomando aquele remédio Pra emagrecer Tá não Tô que eu tava mais gordo Do que tu Não Isso você sempre foi Tô dizendo que mais magro Eu quero mais magro que você Eu estou tão magro E piquei no seu peso Magrofobia Eita aquela onça ali Eita Ali é o pigre né Onça Porro Olha um gatinho Menino Destruir ignorância Olha Que bonito Parece que ele vai dar um Parece que ele vai dar uma mordida Uma dentada Olha Agora a gente vai voltar Que bonito Muito bem feito Isso é pedra Não é esculpido né Deve ser Não sei se a palavra certa É esculpir Esculpir é quando você vai tirando pedaço Nesse caso é colocado massa né Um leão é desse tamanho será? Tamanho real? Um leão é Chega a esse tamanho Só que o tigre são maiores É o tamanho real Tu acha que um tigre é maior? Acho que o tigre é menor que isso? O tigre é o maior felino da terra Não Ele é maior do que o leão? Do que um leão Mas acho que desse tamanho não é não Ele é muito grande O tigre de bengala chega a essa altura Não Se ele é de bengala Ele deve ser sentado A cabeça se é desse tamanho Acho que não é tão grande assim Mas o corpo também não É o tamanho dessa bunda É Tá bem grande Olha que rabetão Vai, vai, vai Dói um tapinha Não dói um tapinha Olha tem elefante Vem vir, vem vir O efelante Os passarinhos com os filhos Olha tem tu ali Tem uma vaca Tem uma vaca ali Vem ver Ah Tanto faz Vaca e boi Tem ali pra tirar leite Olha Que coisa Ó tem um negócio Pra olhar lá em cima Eita um gorila Que legal Olha o efelante Ó Grava eu aqui Tirando o leite da vaca Né Isso é um boi menino Isso é a rola do boi Juro Só não sabe diferenciar Umas tetas de uma rola Afemaria Eu pensei que era uma vaca Que ia botar leite Menino E vai chegando ao fim Essa primeira parte Do nosso passeio A João Pessoa Amanhã continuamos Com a parte 2 Que considero a mais empolgante Pois chegamos A praia do Jacaré Para vivenciar momentos únicos A borda de um catamarã cultural Não esqueça que investir Em passeios e viagens É mergulhar em um mundo literário real Que entram em páginas Dos livros de história Mas que estão disponíveis Para serem visitados Conheça João Pessoa Conheça Paraíba Conheça o Nordeste Conheça o Brasil Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até amanhã E até amanhã